Bahia continua reformulando a sua base. Além disso, a gente tem uma disputa velada entre Ademir e Kaique pelo time titular. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Chegando por aqui, por favor, aquele engajamento bacana que só você sabe dar, deixe aí o seu like, a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações e me siga nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Bom, o Bahia continua fazendo a limpa na sua base, a sua reformulada. A base do esquadrão torce que o artilheiro do último sub-15, o atacante Gleitson, se despediu do Bahia. Além dele, o volante Vitor Couto deixa o time. Gleitson, artilheiraço da base, um dos destaques desse time, vai embora e vai deixar saudades para quem acompanha a base do esquadrão. Isso faz parte também da reformulação que essa base vem passando por muitos e muitos tempos. Vai sair também o atacante Pablo. Eu narrei até um gol dele, eu trouxe um gol dele com a live com o Marcelo, onde ele driblou todo mundo e aí fez um golaço. Oriundo de 2007, campeão da Copa 2 de Julho e baiano sub-15. Dono de uma arrancada muito forte e uma força física bacana, ele infelizmente se despede do Bahia. E não sei, eu não acredito e eu não quero mensurar de que seja um erro para além dessas coisas, pois a base do Bahia, o Marcelo Teixeira, ele vai fazer um trabalho de reformulação muito forte nessa base. Para além disso, os jogadores que estão aí do sub-20, ele não vai sair nenhum jogador por agora, para além do que já saíram. E os jogadores do juvenil voltam para o juvenil e com isso o elenco fica reduzido. Afinal de contas, o Bahia não tem mais nenhuma competição, se não me falha a memória, para disputar com o sub-20. Então, esses atletas, como time a maioria é sub-17, 16, 15, eles descem, voltam para suas categorias de origem, continuam ajudando as equipes nas competições que se seguem e a vida para o sub-20 segue normalmente até ter calendário ano que vem e aí volta e treina todo mundo junto e misturado. O Bahia, ele continua treinando forte para pegar o Grêmio e a gente tem dúvidas no ataque tricolor. A de certo que Everaldo, que cumpriu suspensão, está à disposição e pode figurar no banco. Mingotti deverá seguir titular e para além disso, a gente tem uma dúvida entre os jogadores de lado de campo, entre Kaique e Ademir. E sim, essa é a capa do vídeo porque eu achei legal o template e falei, poxa, vou botar um contra o outro aqui para ver se dá certo. Mas, brincadeiras à parte, são características similares de lado de campo e poderiam e podem até jogar juntos. Kaique atacando à direita, Ademir atacando à esquerda ou vice-versa, pois os dois têm boa velocidade, bom chute, boa arrancada. Kaique é mais técnico que Ademir, Ademir é mais raçudo que Kaique, mas eu acho que em estratégia de jogo isso deve se complementar. Os jogadores, eles estão treinando e eu não acredito de verdade que entre ambos em campo, porque ou entra um ou entra outro. O Ademir está voltando de lesão agora, não acho que deva ser titular de primeira, embora já tenha figurado no jogo contra a equipe do Palmeiras, mas tomado o cartão para ficar fora do jogo, fora de casa contra o Fluminense e zerar os seus cartões e eu acho que o Kaique deverá ser titular. É uma aposta, pois o Kaique tem aquilo que taticamente Paiva tem pensado com esse esquema de cinturão com três jogadores no meio, onde a gente já falou um pouco sobre ele aqui em vídeo, onde ele tem o Tassiano fazendo um falso ponto, um terceiro homem de meio com a perna direita caindo para a esquerda e o Caule flutuando entre o meio e ele fazendo essa tabela e essa interação com o Caule e o Kaique aparecendo ali de quando em vez para poder ajudar. O Bahia tem jogadores na recuperação, Raul Gustavo treina normalmente, deverá ser opção, pelo menos no banco, e David Duarte, a gente já informou aqui que deve ficar fora de quatro a seis meses segundo o portal Extracampo. Então é uma perda incomensurável, uma perda imensa, mas a gente vai ter aí o retorno de Raul Gustavo, espero que volte bem, que volte inteiro, que volte tranquilo com o tempo para as coisas funcionarem para ele da melhor maneira possível. É importante dizer também que os ingressos ainda estão à venda, ou já estão à venda, ou permanecem à venda para todo o público, o site da Arena e também na bilheteria do DIC. Haverá em cota promocional de ingressos de R$ 20,6 e R$ 40 inteira no Sudeste Inferior. Crianças até 11 anos não pagam para entrar na Arena Fontenova, acompanhado, claro, do seu responsável. A torcida visitante poderá comprar ingressos pela internet e vai ser vendido também na bilheteria Leste no dia do jogo, a partir das 14h45. A programação de venda de ingressos, hoje, quinta-feira, sexta, será vendida na internet, 24h, na Arena até as 4h da tarde na bilheteria do DIC, nas lojas da Turma Tricolor, na Boca do Rio e no Piedade, na Boca do Rio das 8h às 19h, na Piedade das 8h às 20h, na Mascote Tricolor, no Caminho de Areia, das 8h às 19h e na Tantos Esportes, lá na Praça da Revolução, em Periperi, das 8h às 19h. No sábado, esse ingresso será vendido pela internet até as 18h30, horário do jogo e nos outros lugares também. Na Fonte Nova, a partir das 10h, na Bilheteria da Ladeira, às 15h45, na loja do Turma Tricolor Multishop, tanto no Piedade quanto na Boca do Rio, na Boca do Rio das 8h às 15h, na Piedade das 9h às 15h, na Mascote Turma Tricolor das 8h às 15h, na Tantos Esportes das 8h às 15h. O visitante vai abrir na Leste a partir das 15h45 do dia do jogo. Importante, você que é torcedor do Bahia, ir e apoiar o Tricolor e fazer essas coisas da melhor maneira possível, empurrar o torcedor e empurrar o Bahia para cima do Grêmio, porque um triunfo nosso nos deixa mais afastados da zona de rebaixamento e nos deixa vivos para esse confronto da Copa do Brasil contra a equipe do próprio Grêmio na terça-feira. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, já sabe, likezão bolado, inscreva-se, compartilhe, mande nos grupos. É importante, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Redes sociais aí na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, valeu demais, é importante. O Pix também está na descrição, entra aí para o criador de maneira integral e eu conto demais com seus acessos. A gente se vê amanhã no sextouro com mais um vídeo. O nome do Peixe Epinote e eu fui. Tchau, tchau.